Um belo dia de sol, você quer fazer uma caminhada no parque e aí vem a pergunta Como que eu vou levar a minha arma? Bom, algumas premissas tem que ser trabalhadas aqui A primeira delas é que você não vai em lugar nenhum desarmado, ponto A partir do momento que você tem que trabalhar com essa questão Fica bem óbvio que você não vai deixar a arma em casa Você também não vai deixar a sua arma dentro do carro Isso nunca é uma boa opção A terceira questão é, eu tenho que levar a arma comigo e eu não estou utilizando vestes apropriadas O que são vestes apropriadas? Aquelas que permitem que você utilize um cinto e que o coldre fique preso ao cinto, facilitando o saque Então, presta atenção, a gente está trabalhando com essa perspectiva Primeiro lugar, você não vai ficar desarmado Segundo lugar, você não vai deixar a arma dentro do carro E terceiro lugar, você não está utilizando vestes apropriadas Então, tem que se adaptar ao que você está fazendo Qual que é a minha opção? E eu faço isso já faz um bom tempo Fazia antes com um revólver, um Taurus Ultra Light e 7 tiros Depois passei a fazer com uma 9mm da Taurus Uma 24-7, 9mm E hoje em dia faço com a Glock G28 Bom, em primeiro lugar, você precisa de um coldre Por que você precisa de um coldre? Esse aqui é do pessoal da Rhino Lá do Distrito Federal Você precisa de um coldre porque ele vai proteger a área do gatilho Vai impedir que você aperte o gatilho sem necessariamente desejar Qual que é a minha opção? Uma pochete Eu não acho que é a melhor opção Eu já vou deixar isso aqui bem claro Por óbvio, a gente está trabalhando com as limitações que são colocadas aqui Então, eu não vou sair sem arma Não vou deixar a arma no carro E não estou utilizando vestes próprias Por que eu vou utilizar a pochete? Porque ela vai ficar na região da minha cintura Não é uma coisa super óbvia Não é óbvio que eu estou utilizando uma arma de fogo Pode ser qualquer outra coisa Eu estava andando no parque agora há pouco Tinha um monte de gente com pochete E por óbvio, eles não estavam utilizando a arma de fogo A pochete já foi utilizada na polícia Um tempão a galera usava a arma dentro da pochete O saque não é super rápido Eu vou ter que fazer um movimento Por isso que ele tem aqui um prolongador do zíper Eu vou ter que fazer um movimento com a mão esquerda Para abrir o bolso Com a mão direita para retirar a arma E como a pochete está presa na cintura Enquanto eu estou retirando a arma Eu vou retirar ela do coldre E vou colocar em utilização Paulo, você já teve que sacar a arma nessa condição? Sim, já saquei a arma nessa condição Já realizei prisão em flagrante Com nessa condição Não é a melhor possível Mas é uma opção Então me fala aí nos comentários O que você acha E qual é a forma que você utiliza a arma de fogo No parque E qual é a forma que você utiliza a arma 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 que você utiliza a arma